Essa palmeira aqui, eu estou filmando, essa palmeira é uma palmeira que eu fui buscar em Salvador, eu andei quase dez quilômetros na orla para achar onde estava a palmeira, que tinha passado de onde, descobri a palmeira desde um quartel, eu não podia entrar, eu estava de bermuda, mas eu pedi ao soldado que estava fazendo a segurança, e ele me deu uma fruta, uma semente, desse tamanho como se fosse um coco amarelo, eu trouxe para Fortaleza e plantei, nasceram três peças, mas só esse vingou, é a palmeira mais bonita que eu tenho, não sei o nome, mas eu sei que ela tem muito na cidade de Salvador, e o cacho fica um cacho de, dela, de como se fosse um coco amarelo, desse tamanho, essa daqui é um buritiseiro, que a palmeira eu trouxe, eu trouxe não, um amigo meu, João Bisco, do Maranhão, me mandou uma caixa de buriti, para experimentar o sabor da fruta, eu comi a fruta, e plantei a semente, nasceu essa, e já está aqui, já está com duas vezes que dá a capa, mas ainda não, não consegui que frutificasse, mas ainda tenho fé em Deus, antes de morrer, de comer doce de buriti, feito da minha bonitiseira, que é a palmeira mais exuberante que eu tenho nesse quintal, e essa daqui se chama, palmeira mulango, essa também protege, de semente, a semente dela, é tão tóxica, que eu tinha um empregado, um jardineiro, e nós íamos passando pelo Instituto da Fruta, e eu vi, essa palmeira, é carregada de, de semente, eu falei o carro, e foi me pegar, a semente, eu peguei com as mãos, e eu disse para ele, Edvaldo, experimenta para ver se a semente é doce, quando, quando chegamos em casa, que eu olhei minhas mãos, minhas mãos estavam, vermelhas, muito vermelhas, Edvaldo, parece que essa bicha, é ruçada na gente, quando olhei para a cara dele, estava aquela cara enorme, toda, toda papocada de, de alergia, por felicidade, eu tinha antialérgica em casa, cada um, tomamos dois comprimidos, e não aconteceu nada, mas era muito tóxica, já essa daqui, essa daqui é uma, é uma, uma, uma árvore, e eu trouxe a semente do, do, passei o pulpo, no Rio de Janeiro, ali na praça da, perto da praça da Sinelândia, eu não sabia qual era a árvore, mas eu achei a semente muito bonitinha, parecia pimenta bem vermelha, e eu trouxe a semente, e pegaram esses três pés aqui, só que ninguém sabe o nome, eu já, já, inclusive, coloquei no Facebook, das pessoas, é, me dizerem quem era, qual que a árvore era, e, ninguém respondeu, o meu amigo Júlio Vicente, Júlio Vicente Lombardi, que é, é, especialista em, 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 em biologia, e, e, e é também agrônomo, é, me disse que isso era, da família das, é, lagunculária racemosa, mas eu não acredito muito nisso não, porque as lagunculárias racemosa que ele me mostrou, são meio diferentes, eu até gostaria de saber, é, se realmente isso é uma lagunculária, e o nome, o nome dessa planta, porque eu acho muito bonito, parece planta de manco,